Mais um acidente grave aqui na manhã desta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, na cidade de Itabuna. Aqui na avenida, nesse cruzamento, da avenida Júlia C. Magalhães com a avenida Melho Amado. Desta vez aí foi uma motocicleta, envolvendo o acidente com essa doblô, que está aí à frente. Dá para ver ali que o conjunto semafórico, esse específico aí, ele não está funcionando. E ali ao chão está a motocicleta, que acabou colidindo com esse veículo. O condutor foi atendido pelo Sambu e encaminhado ao hospital de base. E aí E aí E aí Obrigado.